Oi galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo super especial com o vídeo da Max Tom que é uma marca que entende da personalidade da mulher brasileira e eles me convidaram pra participar do movimento Reverse que nada mais é um movimento que incentiva nós mulheres a revelar quem realmente somos e o que queremos a mostrar realmente a nossa força e a nossa garra de mulher brasileira, sabe? E eu vim aqui contar um momento, uma situação da minha vida onde eu posso dizer que foi um momento de superação onde eu me senti depois muito mais forte, muito mais guerreira e eu acho que um desses momentos, assim, nos meus 32 anos foi o momento da minha separação pra quem não me acompanha aqui no canal, é... me separei quando meu filho ainda tinha 9 meses de idade foi de uma relação de 8 anos, onde na verdade desses 8 anos eram 3 de casado esse foi o momento de transição pra eu realmente me reencontrar e eu acredito que muitas mulheres vivem o que realmente eu vivia que era um casamento onde você não era feliz mas que de certa forma você sempre tava naquela a esperança de que vai melhorar esperança de que as coisas mudem esperança que a outra pessoa mude enfim, eu acho sim que a gente tem que se esforçar eu acho que o casamento não pode ser tão banal como as pessoas também dizem que é hoje em dia como elas levam um relacionamento hoje em dia, né? Ah, tem um probleminha, se separa acho que resolve assim, não eu acho que é uma questão de realmente superação, mas de ambos ambos tem que querer que a relação dê certo isso você não precisa estar casada, não você pode estar namorando a base de relacionamento é o respeito, companheirismo a admiração que um sente pelo outro e eu acho que só hoje eu reconheço isso e eu falo sobre isso no meu livro foi nesse momento também que eu me senti segura de escrever um livro e relatar um pouco do que eu tava passando nessa fase de separação de cuidar de uma criança sozinha de como você também conseguir se envolver com outra pessoa se relacionar, como é que... porque a gente se sente muito insegura e é uma fase nova, é uma fase de redescoberta por que eu me sinto mais forte, mais guerreira mais mulher de superar os próximos obstáculos? porque hoje eu sei quem eu sou hoje eu sei que eu posso ser feliz comigo mesma não preciso de uma outra pessoa pra me fazer feliz eu acho que ninguém precisa de ninguém pra ser feliz basta eu demorou, mas hoje eu sei disso e eu acredito que muitas mulheres vivem um relacionamento qual não é feliz e tem medo de terminar tem medo de tomar essa iniciativa porque sim, não é fácil afinal você casa pra querer viver pro resto da vida com outra pessoa você quer ficar velhinho igual a outra pessoa ainda mais quando tem uma terceira pessoa que é um filho não pode pensar só em você ah, não tá legal, vamos separar eu acho que também quando você se torna mãe você quer que o seu filho conviva com o pai isso é o mais que natural mas quando realmente a relação não tá certa não tá legal, não tá bom pra ambos eu acho que a melhor iniciativa é de cada um seguir o seu caminho porque isso pode afetar também o crescimento da criança às vezes é bom ter pais separados do que ter pais que moram no mesmo ambiente moram na mesma casa e vêm brigando e a criança vê aquele tipo de situação e não é legal e foi um momento muito difícil na minha vida foi um momento realmente de transição eu cheguei no momento e falei assim chega, eu quero ser feliz eu mereço ser feliz eu preciso ser feliz e eu sei que eu posso foi quando realmente eu cheguei chega, não adianta os outros ficarem falando quando você não decidir isso dentro de você e foi nesse momento quando eu conversei comigo mesma que eu precisava tomar uma decisão porque senão você tá demais o tempo ia passando, passando, passando e empurrando com a barriga foram oito anos eu não vou dizer que foram oito anos infelizes, não mas foram oito anos instáveis ainda assim quando eu namorava eu tive algumas razões pra terminar e ainda assim eu preferi seguir em frente ainda assim eu tentei eu me esforcei sempre aquele pensamento não, vai mudar não, a gente se gosta isso é o importante mas não é só isso não basta só isso hoje eu reconheço e eu tenho consciência que eu vivi um relacionamento abusivo relacionamento abusivo não necessariamente é um relacionamento onde você tem só agressão física agressão verbal já é uma agressão e eu sim eu agredi fisicamente fui agredida fisicamente eu agredi verbalmente fui agredida verbalmente eu fui submissa eu deixei a minha personalidade de lado pra viver uma relação a qual não me fazia feliz eu vivia entre altos e baixos e hoje eu reconheço isso hoje eu tenho coragem de vir aqui e assumir isso porque na verdade eu já reconheci eu já sabia as pessoas ao meu redor já sabiam eu nunca tive vergonha de esconder porque eu acho que eu não tenho que ter vergonha de nada mas hoje eu não me permito mais viver assim na minha vida eu precisei dar esse basta pra seguir em frente e seguir feliz sabendo que eu tava fazendo a melhor coisa o correto pra mim sem pensar em família sem pensar no que a sociedade vai dizer ou deixar dizer porque sim nós vivemos uma sociedade hipócrata e muito preconceituosa que ainda assim mesmo no século XXI eles olham a mulher separada ainda mais com o filho de forma errada eu não fiquei pensando meu Deus se eu me separar será que eu vou encontrar outra pessoa será que eu não vou encontrar será que eu vou viver solteiro o resto da vida não eu me separei só pensando em mim em querer ser feliz se eu fosse encontrar outra pessoa ou não aí ia ser consequência eu precisei dar o primeiro passo que foi realmente seguir sozinha em busca da minha felicidade quando a gente reconhece os nossos erros isso já é um passo pra você querer melhorar pra você melhorar eu sempre tive discernimento pra reconhecer as coisas que eu tava errada ou não o ruim é quando a pessoa que tá do seu lado não reconhece e aí não adianta não adianta porque sempre vai tá certo e acha que nunca vai ter nada pra melhorar e não é assim a gente sempre tem algo pra melhorar hoje eu me sinto muito mais forte porque o fato de você criar um filho sozinho porque sim eu considero que eu criei meu filho sozinho sim porque eu esperava mais do pai eu esperava que fosse um pai mais presente é triste é triste mas não é o fim do mundo quantas mulheres aí são batalhadoras que correm atrás que nossa trabalham dão duro o dia inteiro deixam seu filho nas creches mas tão lá firme e forte porque nós nos redescobrimos a cada dia e eu pude me redescobrir depois de me desvincular 100% daquela relação e eu venho dizer isso porque eu sei que muitas passam por isso muitas a gente precisa realmente colocar a relação numa balança porque nenhum relacionamento é perfeito não existe perfeição em nada não existe relacionamento perfeito não existe casamento perfeito não existe pessoa perfeita não existe filho perfeito isso é só encontro de fada e mesmo assim nem encontro de fada é perfeito eu acho que como todo mundo como todo ser humano a gente passa por momentos de dificuldades momentos tristes a gente briga a gente discute mas a gente está lá disposta a querer mudar disposta a querer melhorar isso é importante numa relação a gente não perder o respeito a gente continuar sendo companheiro e claro né o amor é a base de tudo é a base de tudo mas não é 100% tudo porque não adianta você se apaixonar não adianta você estar sem amor e não ter nada disso que eu estou falando muitas mulheres inclusive vivem uma relação a qual sofrem agressões físicas e tem sempre aquela ai amor desculpa eu não queria ter feito isso eu te amo desculpa eu posso até acreditar que a pessoa gosta da outra mas será que isso é amor? será que isso é uma relação saudável? comece a repensar e não se sinta envergonhada de passar por qualquer situação constrangedora em um relacionamento a mulher é capaz de transformar de transformar o mundo eu posso dizer que depois desse passo na minha vida dessa transformação eu sou muito mais feliz e muito mais completa comigo mesma e nunca se esqueça que as verdadeiras mudanças acontecem de dentro pra fora então não adianta ninguém dizer o que você deve ou não deve fazer você tem que saber isso dentro de você quando você realmente tiver certeza do que você quer pra sua vida ai sim vai vir uma mulher ainda mais guerreira ainda mais batalhadora e vai conseguir transformar a sua própria vida é engraçado como o interno também reflete no externo porque foi nesse momento que eu resolvi também ó me transformar fisicamente na verdade decidi cortar os meus cabelos bem mais curtos do que eu usava decidi clarear ainda mais o loiro e eu me senti poderosa eu me senti mais mulher eu me senti mais sexy eu me senti mais bonita e isso é importante que a gente se sinta bem de dentro pra fora e isso reflete também pra quem tá nos vendo e agora eu vim convidar você aí você que tá me assistindo a contar aqui deixar o seu comentário e contar um pouquinho do seu momento usando a hashtag revele-se com a extol mas olha só capricha tá que a melhor história vai ser lida por mim num vídeo super especial que vai acontecer no canal da GNT ah e eu também convido vocês a se inscreverem no canal da GNT fica ligadinho por lá porque serão 24 youtubers contando uma história de superação um momento sabe de transformação em sua vida assim como a minha então fica ligadinho por lá e vou deixar o link aqui no box de informação é isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo desse bate-papo nosso tá beijo e até o próximo vídeo gente tchau tchau